Você é mais da balada eletrônica, sertaneja, do forró? Eu gosto de uma balada que toca tudo, assim. Agora eu sou muito apaixonada por reggaeton. Reggaeton e bachata. Eu escuto isso há mais de... Você sabe dançar? Dezoito anos. Toca um reggaeton. Toca um reggaeton. Eu amo reggaeton. Eu tento, né? Reggaeton é mais uma coisa mais sensual, né? Você vai descendo... Ah, sei lá, faz qualquer coisa. Mostra aí que eu quero aprender. Mas cadê a música? Bota aí. Ah, não tem o reggaeton? É, eu amo reggaeton. Tem ou não tem? Eu amo. Tipo Maluma, sei lá. Não tem. Balvin. Balvin é maravilhoso. Canta, sei lá, canta uma coisinha. Faz de conta que tem. Vamos fazer uma de conta que tem. Deixa eu ver. Como acerte entender que comigo tu te ves melhor? Como que dança? Tem que dançar, né? É. É, tipo, super sensual, né? Quartanela, Cristian Dior. Eres muito bonita pra te orar por ele. Não mereces que seas fiel, nem tão pouco tu piel. Bebê, bebê. Só no caralho. O quê, minha amor? Eu só sei falar espanhol nessa música. É, tipo, super sensual. É, tipo, super sensual. É, tipo, super sensual.